Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de mecânica dos sólidos com relação ao equilíbrio do corpo rígido. Vamos resolver mais um exercício sobre esse assunto. Então aqui nós temos um exercício, ele foi retirado do livro do Bill Johnson. Uma alavanca está articulada em C e unida a uma barra leve de controle em AB. Sabendo que a força P vale 200 N, determinar qual vai ser a reação nesse apoio C e qual vai ser a força atuante na barra AB. Então aqui a gente vai observar que essa barra AB ela forma um ângulo de 90 graus com essa linha de ação está apoiada nesse ponto aqui e nós vamos determinar qual o valor vai ser dessa força e qual o valor que nós vamos ter aqui no apoio. Então a primeira coisa vai ser a identificação desses apoios, né? No caso nós temos o apoio C ali, um apoio fixo com duas reações perpendiculares entre si e na barra AB nós temos uma força com a direção conhecida. Então ali nós temos duas reações no apoio C indicamos essas reações de forma perpendicular independente do sentido porque nós estamos fazendo um início de resolução e nós não conhecemos qual é essa direção então nós adotamos aí um sentido arbitrário e na barra AB nós vamos colocar a direção da própria barra AB então observa que essa força aqui da barra AB é uma força que ela está inclinada ela não é nem horizontal nem vertical então com isso nós já temos que pensar no seguinte vamos ter que fazer uso da trigonometria para poder projetar essa força na horizontal e na vertical então toda vez que nós tivermos uma força que ela não está nem na horizontal nem na vertical é necessário fazer o que? Uma projeção e isso daí nós vamos ter que fazer com o que? com o uso da trigonometria então em cima disso daí nós vamos utilizar a trigonometria em cima deste triângulo que é formado aqui porque nós temos que determinar este ângulo justamente por ter essa linha de ação conhecida calculando este ângulo de dentro do triângulo nós vamos estar calculando este outro ângulo aqui na linha de ação então com isso nós podemos trazer ali as dimensões deste triângulo temos 30 milímetros no cateto oposto 40 no cateto adjacente trabalhando com a tangente do ângulo nós vamos encontrar aí que ele vai valer 36.87 graus feito isso nós podemos calcular o ângulo beta que vai ser o que? vai ser o complemento do que nós temos aqui então beta vai ser 90 que seria todo este ângulo aqui subtraindo o ângulo alfa que é 36.87 então nós temos aí o ângulo beta de 53.13 daí nós podemos fazer a projeção das forças na horizontal usando a regrinha do consono e sem sono toda a força projetada na horizontal com o ângulo na horizontal cosseno força projetada na vertical com o ângulo na horizontal nós vamos trabalhar com a projeção seno então aqui nós temos uma força F cosseno 53.13 e aqui uma força F seno 53.13 então com isso nós já fizemos a decomposição dessa força para poder dar continuidade na resolução do exercício em cima disso daí nós podemos montar as equações então nós temos a equação de soma de forças horizontais igual a zero as forças que nós temos na horizontal seria a força HC apontando para a direita positivo a força P que no caso do enunciado vale 200 e a força F cosseno de 53.13 então soma dessas forças vai ter que ser igual a zero nós temos aí uma primeira equação na vertical na vertical nós temos a força VC que está apontando para cima então aqui ela vai ser positiva e a força F seno de 53.13 também apontando para cima positiva essa seria a nossa segunda equação a terceira equação vai ser a equação de momentos então estou escolhendo aqui o ponto para fazer o momento e exatamente o apoio C por quê? escolhendo o apoio C essas duas forças não vão entrar na equação do momento em C por estarem localizadas no próprio polo no próprio ponto então com isso nós podemos fazer adotando o sentido horário negativo nós vamos ter lá a força P em relação a C ela tem uma distância de 75 milímetros e a tendência dela em relação a C é girar no sentido horário então ela vai ficar menos 200 vezes 75 aquela ideia de traçar uma paralela passando pelo ponto e observar a distância que existe entre a força e a paralela então aqui nós temos essa força P gerando um momento com o braço de 75 milímetros depois nós temos a força F 153.13 ela está localizada nesse sentido em relação a C essa força ela vai girar no sentido anti-horário com uma distância de 40 milímetros então o giro dessa força se eu traçar uma paralela a força passando pelo ponto a distância da força até a paralela vai ser 40 milímetros e nós temos a força F cosseno de 53.13 se eu traçar a paralela aqui passando por C a distância dessa força até a paralela vai ser de 30 milímetros e ela vai girar também no sentido anti-horário por isso que ela ficou aqui positiva então aqui nós temos a terceira equação tendo as três equações nós temos que buscar o que? a resolução então aqui estou representando as três equações e vou observar na primeira equação eu tenho duas incógnitas na segunda equação eu tenho duas incógnitas na terceira equação eu tenho uma incógnita só que é a força F então eu vou escolher a terceira equação para começar a resolver o problema então da equação 3 calculando o seno de 53.13 eu vou ter igual a 0,8 cosseno de 53.13 eu vou ter 0,6 então 200 vezes 75 eu vou ter 15 mil 0,8 vezes 40 vai ser 32 0,6 vezes 30 vai ser 18 somando 32F com 18F eu vou ter 50F passei o 15 mil para o outro lado ele vai ficar positivo 50 está multiplicando vai passar dividindo então aqui nós encontramos a força F que vai valer 300 N com essa força F calculada da equação 3 eu posso voltar na equação 1 eu encontro o valor de HC posso voltar na equação 2 e encontro o valor de VC então fazendo isso substituindo F na equação 1 eu vou ficar com HC mais 200 mais o valor da força F que é 300 vezes 0,6 que é o cosseno de 53.13 isso aí vai me dar um HC igual a menos 380 depois substituindo o mesmo F na equação 2 VC mais 300 vezes 0,8 300 vezes o seno que é 0,8 eu vou encontrar que VC é menos 240 agora vem uma análise importante na condição inicial nós adotamos HC para a direita adotamos VC para cima e o F na mesma direção da barra como HC deu negativo e VC deu negativo o que nós adotamos no início ele tem que ser invertido então o HC ele passa a ser para a esquerda valendo 380 o VC passa a ser para baixo valendo 240 e a força F continua com a mesma direção e sentido valendo 300 N então essas são as observações importantes quando nós temos um problema onde é necessário fazer a projeção da força para poder depois montar as equações de equilíbrio do corpo se você não é inscrito no canal não se esqueça de fazer sua inscrição se você gostou desse vídeo deixe o seu like e até o próximo vídeo não se esqueça de fazer sua inscrição